Amigas do By Cris Valente, hoje eu estou com o grupo Mad Men's Clã! Show! E eu vou começar apresentando os meninos, o seu nome qual que é? Eu sou Will Clã! E o que você faz aqui no grupo? Um pouco de tudo, a gente faz um rap, a gente também faz as vozes, divisão de voz, tudo isso, um pouquinho de cada. E você? Eu sou o Bispo Soul, tá certo? E eu muito feliz porque além de liderar o grupo, de fortalecer no vocal, a gente também fortalece no rap, na rima, no soul, no funk, em tudo. Muito bom! E você é o? Ander Soul! E também trabalho na parte das divisões de vozes, arranjo vocal e composições junto com o grupo Mad Men's Clã! Muito bem! Eu vou falar com o Bispo Soul, ele vai falar um pouquinho do grupo, como que surgiu e tudo mais, não é isso? Sim! O grupo é o seguinte, o grupo Mad Men's Clã surgiu em meados de 2001, tá certo? Onde nós começamos no gospel, tivemos o imenso prazer de começar no gospel, né? Onde nós aprendemos verdadeiramente toda a estatística musical, todo o encanto musical. Praticamente o professor Anderson é um professor vocal, que nos deu toda a estabilidade vocal pra gente poder fazer o trieto, né? Que nós fomos um trio uno de voz, né? E lá em 2001 nós começamos com a banda Louvor Adoração Adonai, depois nós reformulamos a banda, fizemos a banda Family Soul. E depois que nós fizemos a banda Family Soul, viajamos o mundo fazendo todo o trabalho gospel, Renascer Praise, Sérgio Saaz, Raiz Coral, Templo Soul. Então a gente decidiu fazer um grupo mais agressivo, sabe? Uma coisa mais agressiva, uma coisa mais assim, que chama a atenção da rapaziada, uma coisa que é o rap, né? Mais descolado, né? Uma coisa mais dançante pro pessoal. Foi quando, na verdade, nessa hora que nós já estávamos projetando o Clã dos Loucos, foi quando o Family Soul, a banda praticamente, decidiu não dar continuidade. E aí eu fiquei um pouco desanimado, mas o Anderson ficou um pouco mais forte, sempre ficou mais forte. Porque era uma banda, metal, batera, sabe? Tinha uma swingueira. Aí eu pensei, pô, a gente ficou três, quatro anos pra montar uma banda dessa, pra montar outra de novo. Anderson, vamos fazer o seguinte, você vai pra um lado? Não. Eu não vou pra um lado, nem você vai pro outro. Vamos nos unir, eu tenho voz. Você tem rima? Vamos rimar. Você rima e eu faço, eu canto. E aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi quando, verdadeiramente, fazer a rima sozinho já é mais complicado. Então a gente precisava recrutar uma pessoa. Aí o que acontece? Ele é primo da minha esposa. E a minha esposa falou, amor, você tem que ver ele cantando Racionais MC. Todas as músicas do Racionais MC, ele cantava a música inteira. Aí você falou, ele é o cara ideal. Ele é o cara, meu. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, mano. Pra você poder entrar no grupo, sua prima tá te dando o maior apoio. Pra você poder entrar no grupo, vamos fazer o seguinte, cara. Faz o seguinte, você pega essa letra nossa, da música São Paulo, e você decora entre hoje e amanhã, eu quero ver se é bom mesmo. Oxi. E aí, deu certo? No outro dia ele chegou lá rimando, a música inteira, três folhas. Aí não dá, né, gente? É muito expert, né? O cara é muito crânio. Eu falei, não, pode pôr. E aí, Andes? Tá aprovado, aprovadaço. Adorei. Agora, então, eu vou querer que ele fale essa rima um pouquinho. Fala aí, já que ele é bom, né, gente? Vamos ver se ele é bom mesmo. É a música que você fez. Os best-seller conquistando na cidade grande. Varas gatinhas marrudinhas no topeço bambi. Moda ao verão, apresentação só de mulheres, irmão. Varas viradas, onde tens que toca com dedicação. Cidade velha, quatro secos no mundo sincero. Tem muita gente que vive o sonho em que é predileto. Estação da Luz, praçada, cebozão lotado, né? O que fazer? Tem muita gente nessa cidade, Tomé. Uh, adorei. E você? Vai de rima também? Ah, eu sou mais a parte solo mesmo. Eu não consigo fazer tanta rima, que nem meus amigos ali, que são experts. Mas, eu consigo fazer mais a parte solada, mais a harmonia mesmo. Show, gente. Que show. Parabéns. Fala pra mim, como que tá a agenda? Nossa, a agenda tá demais. 2019, nós estamos muito felizes, porque esse ano de 2019, foi um ano que abriu muitas portas. A agenda está lotada, tá certo? Nós estamos praticamente com a agenda lotadaça mesmo, né? Em setembro, nós estaremos viajando pra Camaçari, Bahia. Nós vamos ficar um mês na Bahia, fazendo shows na Bahia. Atenção, Camaçari. Estamos chegando, Mad Men's Clan, pra fazer aquele hip hop, aquele show, aquele funk original. E dia 4 de agosto, já quero fazer um convite pra toda rapaziada, Mad Men's Clan, Marcos Ibellucci e Jorge Aragão em Pirapolinha, tá certo? Olha que coisa boa, gente. Então, aí ó, já tá todo mundo convidado, né? Ainda dá. Bom, e eu tô super ansiosa pra ouvir vocês tocando. Vamos dar uma palinha aí pro pessoal? Sim, vamos. Vamos fazer aquela capela bonita? Vamos fazer aquela capela linda, uma capela maravilhosa. Aproveitar que esse programa é maravilhoso pra uma mulher sensacional, Cris Valente. Uau! Ó, gente! É, nós vamos fazer uma capela sensacional agora pra todas as mulheres do Brasil e do mundo, tá certo? Principalmente Dubai e Cris Valente, não é isso? Com certeza! Especial pra elas. É mais ou menos assim, ó. I've got sunshine for the flower day. Yeah, yeah, yeah. When it's cold outside, I've got a mold of me. Come on, baby! Everybody say oh yeah! I guess you could say what can make me feel this way, huh? My girl, my girl, talking about my girl, my girl, hey! But I want just my imagination, run it away from me. Uau, que show, meninos! Gente, a galera aqui até parou pra olhar aqui da Chopperia Cobir. Aliás, quero aproveitar pra agradecer aqui o pessoal da Chopperia Cobir e do Plaza Shopping Carapuíba pela recepção de sempre que é maravilhosa. Senhor João, muito obrigada pela super parceria, tá bom? Cris, aproveitando esse momento, nós do Grupo Mad Men's Clã, esses dias, recentemente tivemos fazendo um videoclipe, nossa, sensacional, nós gravamos. Pra quem gosta de Opala, aqueles Opalão Seis Caneco, sabe? Uma caravan maravilhosa. Nós do Grupo Mad Men's Clã gravamos uma música sensacional, que é a música Go Back, que está dizendo assim, estamos de volta. Uma música que está trazendo toda uma geração da Black Music de volta, entendeu? Porque os bailes Blacks começou a bombar de novo em São Paulo, no Brasil. E nós decidimos fazer essa música com a participação de DJ Dree, né? Com a participação da rapaziada dos Opalas, que é os famosos Opalas Cardas Antigas, entendeu? Uma produção de Beat X. O clipe ficou sensacional. Show de bola! Então a gente vai passar esse clipe pro pessoal ver. Vamos, vamos. Mas antes disso, passa o contato pra galera, o contato comercial. E aproveitando então, já que nós vamos passar o contato, nós gostaríamos muito que toda a rapaziada, toda a galera que está sintonizada com a gente aí, toda a galera que está nos assistindo nesse programa maravilhoso, por favor, adiciona a gente no Instagram, arroba Mad Men's Clã, M-A-D-M-E-N-S-C-L-A-N. Mad Men's Clã, tá certo? E vou passar o contato, show, apresentações, tá aqui ó, cartãozinho bonitinho, tá certo? Com o Michel Mesquita, 0 operadora 11 9 47 50 14 13. 0 operadora 11 9 47 50 14 13, você vai falar com o Michel Mesquita. Fazemos todo tipo de festa, cantamos músicas dos anos 70, 80, 90, atualidades, internacional e nacional. Então, vamos ao clipe. É desse jeito, é desse jeito, DJ Dries, som de drão. Claudião, clã dos loucos, representando o Go Back. Representando expulsão da década de 70, década de 80. Tá preparado? Quer chegar? Quer chegar? Go Back é isso aqui! Go Back! 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 Essa é pra quem sabe, é só chegar e sentir o flow! Go Back, 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 Go Back Essa é posfunção que curti o set to flow, de volta aos 70, 80 é com nós, Joe Só os pivete, cabelo black, diz o stop, sonhando com fioruti, camusou e coque Olho no ouro, respeito, cumprimento, vai vendo, nem os mais novos se crescem no movimento É sabadão, noitão, abri a garagem, três e um, fitas, bolachão, começou o baile rock New wave, deixo pros metido a boy, funk original, melô, samba rock é com nós A mina de pedrita, mas que linda está, com meu almisca, tá sozinha, vou chegar Mil trutas, mil trintas é o exemplo, de como era o movimento naquele tempo Quem curtiu comigo não se esquece, reconhece, 70, 80 foi o melhor do Black Go Back Essa é pra quem sabe, é só chegar e sentir o flow Essa é pra quem sabe, é só chegar e sentir o flow Go Back, Go Back, Go Back Go Back, Go Back Go Back, Go Back Ei, velha escola, agora está de volta Chama os novatos pra ver se ele escola Go Back é lindo, este é o nosso papo Puxa uma cadeira, Joe, tira um barato Chama o Nelson, traz boas lembranças A batida tá perfeita pra fazer a sua dança Prometa aos manos, vou tocar um Black Hill Tower of Power e também Gilberto Gil Jorge Ben Jorge, é o King Kong A família tá unida, só não vale tomar tombo Fazendo história, é o começo da carreira Pra tocar um soul, não preciso de barreira Chama o Carlinhos, o Cosme e o Betão O Keno, arma tudo pra tocar um novo som Grandmaster Flash, tudo tá normal Agora o que eu te peço, você dança e passa a mão Essa é pra quem sabe, é só chegar e sentir o flow Essa é pra quem sabe, é só chegar e sentir o flow Go Back, Go Back, Go Back O som que bate é da era de 70 O bumbo bate forte, vê se você aguenta Não tem problema, o assim quer mais ibope Eu quero a velha guarda no famoso hip hop Eleva os olhos para os montes de Sião Tudo que eu quero é poder dançar um som Chama o Dri, ele sabe o que fazer Como é que é só de louco, eu quero me mover E eu quero pra você o que sempre quis pra mim Viver bem, vem ser brindadinho De treta, tiro fora disso Com atitude, correr pelo certo é compromisso Viver com Deus, sem sair do tom Da continuação do Senhor, tempo bom Dos mais antigos, tá vivo, é o prêmio Go Back representa no maior respeito Essa é pra quem sabe, é só chegar e sentir o flow Essa é pra quem sabe, é só chegar e sentir o flow Go Back Go back Go back Go back Go back Go back Sensacional! Adorei! Vamos dar um tchauzinho para as amigas do Bye Cris Valente? Beijo! Tchau, tchau! A roupa ficou apertada, está mais larga, você precisa de uma barra mais curta, mais comprida, quer dar aquela modelada, quer customizar? O ateliê e etc é a solução. Fica aqui no Plaza Shopping Carapicuíba, no piso G3. Este é o Gregos Bar do Plaza Shopping Carapicuíba. Aqui você encontra o delicioso churrasco grego. Esses são Wesley e Michael. Eles vão mostrar todas as gostosuras que você encontra aqui no Gregos Bar. Todo dia, desde manhãzinha, nós temos essas delícias para vocês. Coxinha, esfirra, pão de queijo, pão de batata. O nosso churrasco grego já é feito só com carne de primeira. Temos também cheese bacon, cheese salada, porção de salame, petisco, porção de fritas. Ah, qualquer lanche que você escolher da loja, você ganha um suco. Atendemos bem para poder atender sempre. E os nossos preços são bem, camarada. Vem com o Gregos! E aí, Rafa, conta para o pessoal o que você vai preparar hoje de bom. Hoje eu vou fazer um filé de panga ao molho de alcaparras, acompanhado com riusoto de queijo. Uau, que delícia! Eu gosto sempre de mostrar como é prático e como é fácil trabalhar com esses produtos da Nutra Foods. Cris, agora a gente já encontra o filé de panga com a família dos porcionados, que são de 500 gramas. Então você já encontra em supermercados, nas lojas e também no site da Nutra em Casa. Num instante, temos peixe fresco para usar na nossa receita. Sensacional! Agora é esperar e ver o resultado. E nessa receita, vou utilizar sal, pimenta do reino, tomate cereja colorido, alcaparras, salsa e azeite. Eu vou começar temperando o meu peixe. Sal, pimenta do reino. Vou colocar o azeite. E vou colocar o meu panga. E vou colocar o meu panga. E vou colocar o meu panga. Aqui está esse peixe. Aqui está esse peixe. Eu vou fazer a montagem do prato. Eu já estou com o meu acompanhamento aqui pronto. Risoto de queijo. Risoto de queijo. Está congelado no prato. Pronto para ser degustado. E agora vamos chamar a Cris. Será que esse filé de panga está bom? Hein, Rafa? Eu tenho certeza que você vai gostar. A combinação é ótima. Vamos ver. Vamos ver. Delicioso. Rafa, está cada dia melhor. Parabéns. Que bom. Que bom que você está gostando. Muito bom, gente. Esses produtos da Nutra Foods são demais. E como que o pessoal faz para ter acesso? É só acompanhar e seguir o canal TV Nutra. Tem o site também www.nutrafoods.net.br E se você quiser fazer essa receita em casa, encomenda no site www.nutraemcasa.com.br. Você encomenda os produtos e a Nutra entrega na sua casa. Que praticidade, gente. Olha que beleza, né? Você assiste aqui o By Crisvamente, aprende a receitinha e ainda recebe os produtos em casa se você entrar no site e tem a comodidade de fazer em casa. É isso aí, hashtag... Somos Nutra. Atenção, supermercadistas. Hoje o meu recado vai para você. A família Nutra Foods aumentou. Agora também temos a linha de pescados com pacotes de 500 gramas. Além do famoso camarão, que é o nosso carro-chefe, temos filé de panga, filé de merluza, filé de polaca, filé de tilápia, anéis de lula e posta de cação. E o mais importante, produtos com peso compensado. Não deixe de valorizar o seu negócio e alavancar suas vendas com esses produtos incríveis. A melhor loja de artigos esportivos está aqui no Plaza Shop em Carapicuíba. A John Sport sempre tem os melhores preços. E agora ainda mais, com uma super promoção de até 50% de desconto em camisetas de times como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e várias outras. Na linha de bonés, descontos incríveis, inclusive nos lançamentos. E a sensação do momento tênis Pro 7 com melhor preço você encontra aqui, na John Sports do Plaza Shop em Carapicuíba. John Sports, sempre o melhor preço em linhas esportivas para você ou para presentear. John Sports! Essa é uma loja que você vai amar conhecer. Tem tudo de eletro e utilidades. Aqui você encontra a linha completa de produtos da Mondial. São produtos de excelente qualidade e ótimo preço. PremiumBeat.com Secadores de cabelos, som, ferramentas, ventiladores, liquidificadores, batedeiras, Forno elétrico, airfryer, panelas elétricas, cafeteiras elétricas e muito mais. Aqui você encontra também produtos da marca Tramontina. Entre eles, faqueiros, kit churrasco, kit para pizza, panelas e frigideiras. PremiumBeat.com Essa é a nossa casa, eletro e utilidades. Já estamos funcionando e esperando por você. Faça da nossa casa a sua casa. A loja fica aqui no piso G1 do Plaza Shop em Carapicuíba. Nossa casa, eletro e utilidades. Tudo de bom para você. Novidade. A choperia EcoBib do Plaza Shop em Carapicuíba agora tem prato do dia. Os tradicionais como o virado a paulistas nas segundas, seis joadas às quartas e sábados, sempre acompanhados pela melhor cerveja e o melhor chope do Brasil. Então, gostaram? Prato do dia delicioso e bem servido. É aqui na choperia EcoBib do Plaza Shop em Carapicuíba. Chegamos para conferir o dia da beleza aqui no Salão Le Charme do Plaza Shop em Carapicuíba. Vamos falar com a gerente, Ana Neves. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Estou ótima, graças a Deus. Melhor agora com vocês aqui. Ai, que maravilha. É um prazer estar aqui com vocês. Me fala uma coisa, o que está acontecendo aqui hoje no salão? Hoje nós estamos com o dia da beleza. Todas as sextas nós temos o dia da beleza com a presença da colaboradora da Mary Kay, que vem aqui deixar as mulheres mais lindas, maquiadas, maravilhosas. Que beleza. Make é tudo de bom, ainda de graça. Vamos lá. Como você chama? Meu nome é Andressa, eu sou consultora da Mary Kay. E toda sexta você está aqui no Le Charme? Isso, isso mesmo. Nós temos uma parceria com o salão. Então eu venho, maquio as meninas, as clientes e com isso elas conhecem o produto também. Vou sentar aqui do lado da cliente e bater um papo com ela. Tudo bem? Como você chama? Talita. Talita. É tudo de bom fazer o dia da beleza, não é? Sim, com certeza. Acho que toda mulher merece, né? Toda mulher merece. Você vem sempre aqui no Le Charme? Sim, sempre venho. As meninas sempre se tratam muito bem. Eu gosto muito do atendimento aqui. É o momento da mulher, né? É isso mesmo. Vem aqui, já faz a unha, já conversa, coloca o papo em dia. É isso aí. Lima, e você está aí atendendo uma cliente? O que você vai fazer no cabelo dela? A gente vai fazer uma reconstrução. O cabelo dela está fraquinho e vai tirar as pontinhas. Vai cortar e secar. Vamos falar com a cliente também, né? Como você chama? Renata. Renata, legal. Vai ficar mais linda, né? Com certeza. Final de semana chegou, né? Tem que ficar bonita. Isso aí, está certíssima. Vamos conversar com mais uma cliente aqui. Tudo bom? Qual que é seu nome? Daniela. Daniela. E aí, o que você acha do dia da beleza para a mulherada? Todo dia tem que ser dia da beleza para a mulher, né? A mulher tem que estar todo dia. E aqui é um lugar bom, porque é rápido, né? Para quem trabalha, o tempo também. Maravilha. A Daniela é das minhas, porque para mim o dia da beleza é todo dia. Mais uma cliente que está divando aqui no Le Charme. Está cercada de atendimento. Tudo bem? Tudo bom. Qual que é seu nome? Tatiane. Conta para a gente. Você sempre vem aqui no Le Charme? Sempre faz o dia da beleza? Como que é? É sagrado, né? Se a gente pode melhorar o que a gente já tem de bonito. Estou sempre por aqui. Olha, adorei o que ela falou. É sagrado. Realmente, o dia da beleza é sagrado para a mulherada, né? Sagrado. Tem que vir. A gente tem que ir despendendo um tempinho para a gente que trabalha, estuda, é mãe, é esposa. Isso aí. Parabéns. O que você tem aqui? Olha, aqui nós temos a Yara, nossa micropigmentadora. Essa cliente aqui, ela realmente adora o dia da beleza. Yara, o que você está fazendo na cliente? Uma micropigmentação, uma correção, na verdade, né? O antes e o depois. Mudando tonalidade, desenho, né? A forma. Dando vida para as sobrancelhas de novo. Ficou excelente. Micropigmentadora, o que ela faz? Eu, na verdade, trabalho com todo o tratamento facial. É sobrancelha, lápis, delineador, lábios também, como flagestria, também de olheira. E entre outros, faço tatuagem, colocação de piercing. Aqui é o meu mundinho. Olha que maravilha. Eu adorei o seu estúdio. Parabéns. E a cliente também. Parabéns. Cris, eu quero te mostrar também a nossa esteticista, a Vera, para você ver que maravilha de profissional. Olá, Vera. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Prazer. E aí, você está fazendo um super atendimento? Estou fazendo uma limpeza de pele. E para que funciona esse aparelhinho? Ele é um pilhinho ultrassônico. Ajuda nas extrações também dos comedões, o popular cravo. A extração é feita com esse aparelho e não sente dor o cliente. Cris, vamos conhecer a nossa barbearia? Opa, vamos lá. Muito obrigada, viu, Vera? Muito bem. Então, Cris, aqui nós temos o Paulinho, que é o nosso barbeiro. Algumas coisinhas para estar ocupando o tempo do cliente. Cervejinha gelada. Que bacana. Tem um espaço para os homens fotografar também, não é isso? Sim, após ficarem mais bonitos, eles vêm aqui tirar selfie para mandar para as suas amadas. Meninas, agora eu vou parar de gravar. Chegou o meu momento de beleza. Que tal? Super maquiagem presente da Sexta-feira da Beleza, do Le Charme, com parceria com a Mary Kay. Então, já sabe, né? Dia da Beleza, toda sexta, aqui no Le Charme do Plaza Shopping Carapicuíba. O Le Charme te espera!